Amor, eu confesso, você me estraçanha Me estragas o boneco, você me desarruma O que tu me fazes não é de bem Minha crete, eu, fica para viver sem mal Vecida até o teu lado e capim Minha pequena reza o meu jasmin Você sabe me tocar lá, teu beijo me põe essa bola Adoro essa tua maneira de me amar Você sabe me tocar lá, teu beijo me põe essa bola Adoro essa tua maneira de me amar Eu vou te deixar Eu vou te deixar Oh, amor, eu, eu, eu Ninguém vai estragar o nosso lar Ai, amor, eu, eu Vem confete se eu vou te deixar Oh, amor, eu, eu, eu Ninguém vai estragar o nosso lar Eu, 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 eu E aí eu... 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 Minha ideia!